Amor que vive, amor que ama, amor que age Seu Augusto, não vou perguntar como está porque não acho que alguém possa estar bem aqui. Quando aparecem visitas como você, a gente se sente muito melhor. Eu quero agradecer por você ter entregado o colar de pérolas para a Elisa quando eu te pedi. Eu fiquei muito feliz por poder ajudar, porque eu sei que de alguma forma isso consola o senhor. Além disso, no pouco tempo que estou convivendo com a Elisa, passei a sentir muito carinho por ela. Eu me identifico com ela porque eu sei como é difícil crescer sem o amor de uma mãe. Perdeu a sua mãe? Quando faleceu? Não, não, a minha mãe não está morta. Então por que está falando assim? A minha mãe é uma mulher que está muito longe de ser uma boa mãe. Eu cresci ao lado dela, mas a vida toda senti como se ela tivesse me abandonado. Ah, mas eu não vim aqui para falar da Elisa nem da minha mãe. De quem eu realmente quero falar é da sua esposa. Já sei o que vai falar. E quero te pedir desculpas por todas as agressões e pelos insultos que com certeza recebeu. Além do mais, eu quero te pedir desculpas porque eu não devia ter esquecido o meu cinto lá na sua casa. Não, não, quem deve pedir desculpas sou eu. Eu não devia ter devolvido o cinto para a sua esposa, mas para o senhor. Eu imaginei que talvez o senhor tivesse contado para ela onde tinha passado a noite. Além disso, o senhor não fez nada de errado. Pois é, mas a Carmen está suspeitando de mim e com razão. Eu não sou o melhor marido do mundo. Ela me ama. Se aproximou de mim, colocou sua vida nas minhas mãos. E olha o que eu fiz. Só dei a ela amargura, infelicidade. Eu não consigo fazê-la feliz porque... Eu sou um homem que nunca vai encontrar a felicidade. Não, não, não. O que eu não entendo é... Como o senhor pode continuar ao lado de uma mulher que evidentemente não ama? Se eu perceber alguma coisa, foi que o senhor continua apaixonado pela sua primeira esposa. O amor... Que eu sentia pela Stefânia... Era maior que a minha vida. E assim será até eu morrer, mesmo que ela não tenha merecido. Posso perguntar como ela morreu? Quando ela decidiu me abandonar por outro homem. Morreu num acidente nos braços do amante. Desde então eu... Eu não consegui me recuperar. Desde que a Stefânia morreu... Eu fiquei louco. Me faltava oxigênio. Eu estava sufocando. E cometi o erro de... Me casar com a irmã dela poucos dias depois do acidente. Queríamos ser felizes. Queríamos formar uma família. E até tivemos um filho que faleceu poucos dias depois de nascer. Sem dúvida, apesar de... Tudo isso... A Carmen me ama. Colocou sua vida nas minhas mãos. E... Eu... Eu não posso lhe dar o que ela me pede. Sou incapaz... De lhe dar o amor que está procurando. Mas o senhor faz muito mal em se sentir culpado. Porque o senhor está casado com uma mulher que realmente não conhece. Boa tarde, Braulio. Eu vim perguntar o que foi que houve com o pessoal que ia desmontar o terreno... E também com o arquiteto que o Damião contratou para reconstruir a tal estufa. Caramba, eu fiquei esperando a manhã toda e ninguém apareceu. O problema é que o Ramiro ficou sabendo e mandou parar os trabalhos. É isso mesmo, senhor Lúcio. Então por que não vai para a sua casa? O trabalho com a sua filhada está encerrado. Não. Há um contrato assinado e a processadora tem que cumpri-lo. Calma, seu Lúcio. Não se altere. Eu entendo. É um grande problema, mas... Acontece que a dona Omerinda não se importa com contratos. Tá? Lembra o que houve com o senhor Augusto? O Damião está sabendo disso? É... Nós não sabemos. Mas aqui nós só seguimos as ordens da dona Omerinda quando ele não está. Olha, seu Lúcio, eu vou sugerir uma coisa. Por que não vai para a sua casa? Vai descansar. O senhor já não aguenta essa batida. Já está velhinho. Hã? Eu sei, é complicado ficar em casa todo dia chorando pela sua... mulher. Ora, calma essa boca, seu imersivo. Calma, calma, seu Lúcio, por favor. Não vale a pena. Calma, calma. Dá licença, Esquerosada. Porque eu preciso trabalhar. Idiota! Calma, idiota! Por favor, não fique irritado. O senhor vai ver que quando o senhor Damião souber, tudo vai ser resolvido. Por que não vai falar com ele? Não, não, não adianta, brother. Do jeito que as coisas estão, Omerinda vai impedir que nos aproximemos do filho com toda certeza. Carmen, eu vou logo te avisando que aqui não é o lugar, nenhum momento para fazer uma cena de ciúme. Augusto, meu amor, não se preocupe, não se preocupe, eu não tenho nenhum problema com a Kenya. Não, é sério. Pelo contrário. Realmente não tenho como agradecer por você vir fazer companhia para o meu marido. Obrigada. Obrigada. Não, não tem nada que agradecer. Não sabe que conversa boa estávamos tendo agora. É mesmo? Bom, é sobre o que tanto vocês conversavam. Estávamos falando justamente sobre a senhora. Mas só coisas boas, sabe? Que bom que você entende que minha amabilidade com a Kenya é por ser uma amiga da Elisa. Afinal, seria ridículo que na minha idade ficasse perseguindo uma moça que poderia ser minha filha. É claro. Não, mas muito mais ridículo é uma mulher mais velha, deslumbrada com um cara que só se interessa por garotinhas. Olha, isso sim é patético. Totalmente de acordo. Seu Augusto tem que prestar novamente depoimento, venha comigo, por favor. Tá. Eu já volto. Tá, tá, meu amor. Eu tinha certeza. Sabia que você viria correndo, soltar a língua. E eu fiquei surpresa por não ter chegado antes de mim, senhora. Não se preocupe, realmente fiz tudo o que podia para chegar o mais rápido possível, mas não tem um carro, né? Ah, tinha esquecido. Eu tenho um carro último modelo. Na verdade, estou interessada em vendê-lo. De repente, poderia comprá-lo. É que, nesse tempo que eu tô morando nessa cidade, não sei, meio que fiquei mais afim dos modelos antigos. Nem pense nisso. Não vai tentar seduzir o meu marido e não perca seu tempo. Não, definitivamente, quem não perde o tempo é a senhora. O que você viu na minha coisa de absolutamente nada. Você sabe muito bem que o Paulo me beijou à força. Acho que se lembra do tipo de homem que ele é, não é? Afinal, sentiu na própria pele. Ele brincou com você. Quer saber? Não acredito em você. Mas não se preocupe, porque não pretendo contar nada para o seu Augusto. Isso é uma coisa que não corresponde a mim. É a Elisa ou a senhora mesma que te venham falar com ele. Você sabia que o Damião estava ajudando a Elisa a levantar a estufa? Na verdade, não me interessa. Eu não fico cuidando dos passos do filho da Almerina. Mas deveria começar a fazer isso. E cuidar para que o Braulio não mande absolutamente ninguém para aquelas terras. Vai pedir para outra pessoa. Isso não me interessa. Ai, ai, ai. O que foi que te deu, hein? Tudo bem, tudo bem. Eu vou te contar. Na verdade, eu tenho que desabafar com alguém, senão vou enlouquecer. Largo o verbo. Acontece que... A Carmen Bouvier... E eu... Quer dizer que no final da história, preferiu a tia ao invés da sobrinhazinha. O pior de tudo é que essa é a primeira vez que me importo com uma mulher. Se isso for verdade, eu te aviso logo que não é boa coisa, não. Eu não acho que ela sinta o mesmo por você. Eu sei. Eu já me dei conta disso. O pior de tudo é que eu tenho certeza que agora sim ela vai me mandar definitivamente para o inferno. A Elisa nos viu juntos. Quem sabe que explicação ela deu para a sobrinha. Mas eu tenho certeza que eu a meti em problemas e isso ela não vai perdoar nunca. Paulo, Paulo, Paulo. Se é verdade o que está me dizendo, pode ir se despedindo da Carmen. Só para constar, eu avisei para você ter cuidado. Você foi abusado. Ramiro, por favor. Nem pense em contar isso para alguém. Eu falo o que eu tenho que fazer. E para falar a verdade, isso já não faz diferença. Entendeu? Ai, Paulo, Paulo. Boa noite. Seu Augusto. Passei para dar um alô para o senhor. Queria ver como estava. Ver se precisava de alguma coisa. Talvez na sua casa devam estar bem preocupados, não? Em especial a sua filhinha, porque sabe que ela adora chorar por tudo. Essa sua garota é bem sentimental. Diferente da sua mulher que não acho que esteja derramando nem meia lágrima. O que você está falando? Eu que escutou. Eu não quero chutar cachorro morto, já que o senhor está preso. Mas enquanto estiver aqui, ela vai estar lá fora se divertindo. Com outro homem. O que está dizendo? Que a Carmen Bouvier está procurando consolo. Com Paulo Landuti. Amor que vive, amor que ama, amor que age. Amor que o Senhor está procurando comunkade e louca. Tchau, tchau. E aí O que há.